Tcharam E ae pessoal que assiste nosso canal Tudo bom com vocês? Eu sou a Zé Cardoso Eu e o Juliano Barbosa E esse é o canal Não Existente Roda a Vinheta Galera, finalmente chegamos ao desafio do balde de gel Os 100 inscritos Ae, chegamos ao 100 inscritos E como havia, nós havíamos prometido para vocês Se nós batermos essa meta, nós iríamos fazer o desafio do balde de gelo no frio Então, aqui estamos nós para cumprir o balde de gelo Hoje está muito frio Esperamos ficar de noite porque a temperatura é bem menor Isso Mostra a temperatura para vocês E vai mostrar até a temperatura para vocês aqui Para vocês verem Está 17 graus 17 graus Está vendo? Então vocês veem que está bem frio Mas a sensação térmica está bem menos E como é que a noite? Porque está garlando e está ventando Então a sensação térmica está muito menor Está muito menor Então galera Então vamos trocar aqui de roupa E vamos para o vídeo É isso aí galera Então trocamos aqui de roupa Na realidade tiramos só a bunda de frio aqui Enfim, é essencial Porque está muito frio aqui Então a gente vai lá para o desafio Então olha Aqui para vocês verem gelo Conseguem ver? Certo? Gelo, gelo, gelo Nós iremos colocar dentro do balde Aqui ó A água Conseguem ver aqui? Espera aí Ai, é que pesado Aqui ó, enfim Dá para ver? Não para ver Ai calma A gente vai colocar O gel De água Senhor meu Deus Dá aquela misturada Então vamos lá galera Vamos lá jogar o balde Para vocês verem o que a gente não fez para vocês Quando nós batemos a nossa merda Então galera Por favor Ajuda nós aí Viu? Comenta, curte, compartilhe os nossos vídeos Calma, vamos pedir isso no final né Depois da tragédia aqui Então vamos lá? Vamos Preparada? Preparada 1, 2, 3 e já Conseguimos Meta Missão dada Missão cumprida Cumprimos Como abrimos o nosso vídeo a frio Então galera É isso aí Se vocês gostaram aí do vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreve no nosso canal Porque meu Valeu a pena isso aqui Porque eu fui o da Pela que está E a gente aqui Ajuda a gente Compartilha aí nosso vídeo Se inscreve no canal Chame a galera Enfim Bençoei as pessoas Para assistir o nosso vídeo Muito, muito obrigado Os inscritos Estarem nos apoiando sempre Por estarem compartilhando nossos vídeos Por estarem curtindo e comentando Muito obrigada mesmo De coração Vocês não sabem o quanto Vocês deixam a gente felizes É isso aí galera Então até o próximo vídeo Um forte abraço